. 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 Venha, venha. Lixo. Olá. Oi, lixo, lixo. Você deve ser a lixo. Cadê, o senhor lixo. Oi, lixo. A gente viu que você tá com dificuldade do seu trabalho, né? Isso. Bem, eu tenho vários conselhos pra te dar. Em dizer, como todo mundo se cuida, a natureza não se deixa de lado. Então, eu tenho vários conselhos em um lugar só que eu vou poder te ajudar. Onde? Num livro. E onde eu posso sentá-lo? Eu tenho aqui. Tome. Muito obrigada, senhor lixo. Obrigada. De nada. E aprendeu a lição. Que jogar lixo no lixo é sempre importante. Cuide muito do meio ambiente. Ele é muito importante para nós.